O proprietário de maus rurais, meus amigos, ele não gosta de estar errado, não. E vocês aí que conhecem muito bem, talvez vocês sejam proprietários de maus rurais, se você chegar para um proprietário de maus rurais e falar sua documentação está errada aqui, ele acredita que ele está certo. Às vezes ele crê que ele, não, está tudo regular aqui. Na cabeça dele, está tudo regular. Porque, às vezes, ele não tem aquela informação. E todo mundo acha que, quando você está no meio de tudo, está tudo correto. Ele vai achar que ele também está correto. Mas se você for analisar a documentação, às vezes você vai ver que não é uma área registrada. Muitas vezes você vai ver que na área não tem o referenciamento, talvez não tenha o K cadastrado da maneira correta, um CCR, um ITR. E ele vai estar com algum problema e ele nem sabe disso. E ele nem sabe disso. E quem avisa para o cara, quem avisa primeiro, quem avisa primeiro, a tendência é que você consiga fechar esse cliente. Isso é estratégia de marketing. E aí que está. Quem está enxergando apenas um cadastro, ele vai olhar a documentação ali, não, só pedir um exame, né? Não, meu amigo. Aqui está tudo bem, fique tranquilo. Ou seja, muitas vezes tem profissionais que vão pegar ali, não, você já tem o seu referenciamento, pronto. Mas vai ter outros profissionais que vão pegar, isso aqui não é só uma coisa, é tudo, né? Então você vai ter que regularizar tudo aqui para estar ok, para estar regular. E eles vão querer estar regular. E muitos, eles passam por isso, né? Eles identificam aquele problema e vão buscar resolver. Tem muitos também que estão procrastinando ali, né? Ah, esse aí eu... Esse aí eu sempre gosto de conversar, né? Porque o cara ali, não, eu sei o que eu tenho que fazer. Todo mundo já fez, do lado dele. Os vizinhos todos, o cara fala, não, eu sei o que eu tenho que fazer. É, mas eu estou sem dinheiro, eu estou sem o que dizer o que. Eu não sei o que, eu sei o que eu tenho que fazer, mas é caro. Então ele tem ali diversas desculpinhas que ele vai colocando ali para você. Que ele sabe, mas está procrastinando, né? Está esperando acontecer alguma dor, algum problema para fazer. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que explicar para ele quais os benefícios, né? Os benefícios. E o que... E por que que poucos profissionais trabalham nessa área? Porque poucos profissionais comunicam isso ao proprietário de Malvora, que ele está regular. Poucos profissionais convencem esse cara que está ali na dúvida a fazer. Esses proprietários estão abaixo da água, né? Estão submersos, né? Esse tipo de proprietário. A maioria dos profissionais, eles querem trabalhar só quem está fora do mercado, quem está procurando, né? Quem está aqui, ó, está sentado aqui e o cara liga para você, eu quero um serviço. Aí você atende, passa a proposta, ele fecha. E aí é o seu cliente perfeito, né? Trabalha só com a ponta do iceberg, né? Só trabalha com a ponta do iceberg, né? Só com os proprietários que estão fora da água. E sabe o que acontece? Acontece que o cara, ele sabe que tem um problema, ele quer resolver, mas ele sabe que Murilo faz, ele sabe que Marcos da Geosolution faz, ele sabe que Duda, Duda Doria faz. E ele vai ali, vai ligar para Duda, ele vai ligar para Marcos da Geosolution, vai ligar para outros profissionais e vai fazer o leilão de preço ao contrário, né? Quem cobrar mais barato, quem cobrar mais barato, leva. E se você tivesse chegado para ele antes, não ia ser assim. Não ia ser assim. Então, o que a gente está falando aqui? Que poucos profissionais sabem dessa oportunidade na zona rural, porque poucos profissionais abriram a boca para falar que o proprietário de Marvoral está errado, né? É porque você aí que está vendo essa live não abriu sua boca, né? Para conversar e explicar para o proprietário de Marvoral que nós temos esse mercado pouco conhecido. Porque se a grande quantidade de proprietários por aí soubessem disso, meus amigos, aí ia ter muitos profissionais, né? E aí, os profissionais esperam chegar à demanda, né? Chegar à demanda para fazer, né? E quem pensa à frente, pensa como Marcos da Geosolution, e aí, opa, eu vou criar a demanda que eu preciso. Eu vou criar a demanda que eu preciso, porque ela está aí, meu amigo. Eu só preciso abrir minha boca. Então, eu vou ter essa ideia de marco para criar a minha demanda, né? Ou seja, existe a demanda. Eu só vou criar ela, eu só vou colocar ali, como se tivesse um jardim, eu vou colocar aquela água ali para aquela semente brotar, né? Então, quem pensa à frente, pensa o quê, Murilo? Opa, eu vou criar toda a minha demanda aqui. Então, eu vou comunicar ao proprietário de Marvoral, aquele cara que nem sabe que está irregular, que nem sabe que está colocando irregular, ou então aquele cara que está ali, ah, agora não, deixa acontecer alguma coisa. Nunca aconteceu nada, deixa acontecer alguma coisa. Deixa eu querer pegar um crédito rural, né? Eu vou, eu fico assim, né? Então, a ideia é você comunicar isso. E é tudo a ver, né? Poucos profissionais sabem dessa oportunidade. Por quê? Porque não entenderam isso ainda, né? Sim. Não entenderam que a demanda, ela existe, está abaixo da água, a maioria dos profissionais trabalham com fora da água, brigando por preços, né? A dita prostituição do mercado, do setor gel, que a gente chama aqui, né? E é por isso que eles não conhecem essa oportunidade. E aí você começa a enxergar a venda, né? A venda, poucos profissionais que trabalham com um cadastro só, só enxergam até aquele cadastro só, né? Não enxergam todo o contexto. E é todo o contexto que você vai ter, é todo esse contexto que vai, que você vai ter aí subsídios, né? Vai ter argumentos para mostrar para o cliente, não é convencer o cliente. É o, teve a gente, eu postei uma caixinha aqui, o cara, como é que convence o cliente? Não, meu amigo. Você vai mostrar para ele que ele precisa de você. Quem vai querer, quem vai correr atrás de você vai ser o cliente, né? Essa estratégia que a gente está tratando aqui não é para você ficar correndo atrás de cliente, não. Mas chega a hora que o cliente vai correr atrás de você, né? E isso é pensar a longo prazo, né? Isso é pensar a longo prazo, é pensar não só em ganhar o dinheiro, né? Em resolver principalmente o problema do proprietário de imóvel oral. Quando você gera o valor, o seu resultado financeiro vai vir. Vai vir, tem dia a vir, né? Se você pensar só no dinheiro, talvez você não cumpra o seu objetivo. Talvez muitos pensam assim, só vou fazer o serviço mais caro, né? Só vou fazer o georreferenciamento aqui que dá mais lucro, opa. Só vou fazer minha ação de uso campeão aqui que dá mais lucro, né? Só vou fazer meu carro baratinho aqui que eu entrego para ele, vou-me embora e já ganho, já fatoro aquele dinheiro, né? Mas não é o que, não é só o mais barato, né? É o que transforma a vida do proprietário de imóvel oral, que deixa ele totalmente irregular para fazer qualquer ação do imóvel.